Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e seu somatize e agora estou com o terceiro vídeo de extraindo fatores do radical, simplificando os radicais, deixando mais simples o número que está dentro do radical, uma vez que a resposta daquela raiz não é exata, raiz quadrada, raiz cúbica, não interessa qual, não é um número inteiro. Então, como você já deve ter visto nos dois primeiros vídeos, vou colocar eles aqui em cima agora, caso não tenha visto, para que veja o primeiro, é importante. Nós vamos tirar um pouco dos termos do radical. Nesse terceiro exemplo e último que eu vou fazer, eu já estou colocando os números, e aqui no caso até letras, de forma fatorada, ou seja, não vou precisar fatorar, que é o que eu fiz anteriormente, eles já estão prontos, eu só tenho que enxergar o que é possível tirar de dentro da raiz. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que lembrar o seguinte, se eu tiver uma raiz quadrada, eu preciso de um par para tirar do radical. Se eu tiver uma raiz cúbica, eu preciso de um trio para tirar do radical. Se eu tiver uma raiz quarta, eu preciso de um quarteto para tirar do radical, e assim sucessivamente. Então, eu preciso de grupos que tenham a mesma quantidade que o índice da minha raiz. Então, olha só, no meu primeiro exemplo, raiz cúbica de x elevado a quinta potência. Então, significa que é como se eu tivesse fatorado um número x, né? E ele aparecesse cinco vezes na minha resposta. x à quinta quer dizer isso, é como se eu tivesse fatorado um número qualquer e ele tivesse aparecido cinco vezes na minha fatoração. Então, eu tenho que enxergar o quê? Se é raiz cúbica, tenho que ter um trio para tirar do radical. Então, eu tenho. Quem tem trio, sai da raiz. Quem não tem, fica lá dentro. Ou seja, vai ficar x vezes x, x ao quadrado. Bom, vamos fazer a mesma coisa com aqui, ó. Raiz quinta de y elevado a oito. Significa que eu fatorei o meu número e o y apareceu oito vezes. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Como se fosse isso daqui? Como é raiz quinta, eu preciso tirar cinco, né? Eu preciso ter um grupo de cinco, um quinteto, para que ele saia da raiz. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Então, esse grupinho sai, né? Um y e ainda vão ficar lá dentro três y. Então, y elevado a três. Então, note que é só subtrair aqui, né? Oito menos cinco, três. Então, o que fica aqui dentro, ó. Cinco menos três, dois. Tá? Então, você pode pensar que é só subtrair, que é o número expoente que vai ficar dentro do radical. Bom, é raiz. De décima nona ordem, de dois elevado a vinte e cinco. É a mesma coisa. Aquele ali não vai escrever que vai ficar gigante. O dois aparece vinte e cinco vezes. Como a raiz é de décima nona ordem, eu preciso de um grupinho de dezenove números para tirar de dentro dela. Ou seja, vou conseguir, porque aqui eu tenho vinte e cinco. Então, eu tiro dezenove e ainda vão ficar vinte e cinco menos dezenove, seis. Então, ó, eu vou conseguir tirar um dois e aqui dentro vão sobrar ainda seis. Então, ó, vinte e cinco menos dezenove, seis. Então, vai ficar dois raiz de décima nona ordem de dois elevado a seis. Ok? E o último, raiz quinta de três elevado a onze. Aí, aquele ali tem uma particularidade. Vai dar para sair mais de um termo, mais de um grupo. Porque três elevado a onze aparece onze termos. Para sair, como eu quero uma raiz quinta, eu quero quintetos. Então, eu tenho um quinteto, mais um quinteto e mais um número. Ou seja, vai sair um três, que é do primeiro quinteto, vezes, vai sair um outro três, que é do segundo quinteto. E ainda, dentro da raiz, vão sobrar um. Né? Então, onze menos cinco, já sai um. Aí, ficou onze menos cinco dá seis. Aí, depois, seis menos cinco, um. Então, três elevado a um, não precisa nem escrever elevado a um. Então, a nossa resposta, três vezes três é nove, raiz quinta de três. Então, raiz quinta de três elevado a onze é a mesma coisa que nove vezes a raiz quinta de três. Ou seja, deixei menor este número que estava dentro do radical. Tá ok? Vou apagar ali agora e, para terminar o vídeo, vou fazer alguns exemplos que tenham mais de um termo lá dentro. Aqui, todos eu coloquei apenas um número, né? Ou uma letra. Vou fazer agora com quando eu tenho mais de um número já exposto. Tá? Não sai daí. Ali, tenho agora raiz quinta de dois elevado a quatro vezes cinco elevado a sete. Como é que nós vamos fazer aqui? Quando eu tenho dois termos, aqui eu coloquei dois, mas eu poderia ter colocado três, quatro, não interessa quantos, tá? Quando eu tenho mais de um termo, a ideia vai ser o seguinte, você pensar separadamente mesmo, tá? Eu posso colocar ali, quando eu tenho multiplicação dentro de um radical, eu posso separar, colocar uma multiplicação para cada radical, porque eu acho que fica mais fácil pensar. Ou então, às vezes, você vai de cabeça mesmo, não precisa escrever, mas só por um primeiro momento para vocês entenderem. Ó, isso é a mesma coisa que raiz quinta de dois elevado a quatro vezes raiz quinta de cinco elevado a sete. Então, eu coloquei uma raiz quinta para cada um dos termos. eu só posso fazer isso na multiplicação e na divisão, tá? Se ele fosse um mais e um menos, sem chance. As brigadinhas de concurso são justamente isso. Bom, aí pensando separado, dois elevado a quatro e eu quero raiz cúbica. Quer dizer que o dois aparece quatro vezes, ok? Você precisa de um trio para tirar, ou seja, sai um trio e ainda sobra um dois lá dentro. Então, essa primeira aqui, ó, vai ficar dois que saiu o trio e sobrou um dois lá dentro. Então, dois raiz cúbica de dois, ok? vezes, pensando aqui no raiz cúbica de cinco elevado a sete. Então, cinco aparece sete vezes. Para que você extraia do radical, como é raiz cúbica, você precisa de trio. Então, você tem um trio, mais um trio e ainda sobra um cinco. Então, sai um trio, sai outro, ou seja, sai um cinco, sai outro cinco e ainda sobra um cinco lá dentro, porque são sete números, né? Então, três mais três, seis mais um, sete, né? O cinco aparece sete vezes. Então, vamos ter dois vezes cinco. Aí, eu vou multiplicar, no caso, os números que ficaram fora da raiz eu multiplico e vou pensar nos números dentro da raiz também, juntos, juntos de novo. Então, duas vezes cinco, isso dá dez e dez vezes cinco, opa, dez vezes cinco, cinquenta. Então, isso é cinquenta raiz cúbica de duas vezes cinco, que é o que ficou dentro da raiz, dez. Então, cinquenta raiz cúbica de dez. Vou fazer os outros do mesmo jeito, mas eu já não vou nem separar aqui, não, já vou pensar separado. Então, ó, aqui, raiz quinta de x elevado a seis vezes y elevado a sete. Bom, raiz quinta de x elevado a seis, o x aparece seis vezes, então tá ele aqui. Você, como você quer raiz quinta, você precisa de um quinteto. Então, tira um x, fica um lá dentro. Então, vai ficar x, né? Tira o quinteto, tira o representante do quinteto, ou seja, sai um x só e ainda fica um x lá dentro. Então, fica x raiz quinta de x. Tô pensando no x. Vezes, agora pensando no y. O y aparece sete vezes, não é isso? Você precisa de um quinteto. Então, tá ele aqui, ó, você precisa de um quinteto. Você tira o quinteto, ou seja, sai um y e ainda sobram dois y lá dentro. Então, y ao quadrado. Então, y raiz quinta de y ao quadrado. Vai ficar do lado de fora, x vezes y. Do lado de dentro, raiz quinta de x vezes y ao quadrado. Ok? Alguma dúvida? Qualquer coisa, coloca aqui, hein? Se inscreve no canal se você não é inscrito, hein? Bom, próximo exemplo. Raiz quarta de w elevado a nove vezes z elevado a dez. Bom, w elevado a nove. Aparece nove vezes o w. Como a gente quer raiz quarta, eu tenho que ter grupinhos de quatro, quartetos. Então, eu tenho um grupinho de quatro, mais um grupinho de quatro e ainda sobra um termo. Então, vão sair w, um primeiro grupinho, w de novo do segundo grupinho e lá dentro ainda ficou um w. Raiz quarta. Pensando agora no z. O z aparece dez vezes. Mesma ideia, é raiz quarta. Então, eu vou ter um grupinho de quatro, mais um grupinho de quatro, oito e ainda sobram dois z lá dentro. Então, sai um z, sai um z e lá dentro um z, vão sobrar dois z. Z ao quadrado. Então, nossa resposta, w vezes w, w ao quadrado. Fora ainda, z vezes z, z ao quadrado e dentro da raiz um w e um z ao quadrado. Então, raiz quarta de w, z ao quadrado. Então, w ao quadrado, z ao quadrado, vezes raiz quarta de w vezes z ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta. Espero muito que você tenha entendido, tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, compartilhe com seus amigos para ajudar a gente a crescer, ok? Conto muito com você. Um super beijo. Até o próximo vídeo.